A E-Digital Shop inicia 2018 com uma grande conquista. A loja passa a ser revendedora exclusiva das tintas Dakar em Duradina. Na quinta-feira 8, a E-Digital apresentou aos pintores da cidade os novos lançamentos da marca. Em uma palestra administrada pelo representante comercial e técnico da Dakar, Oswaldo, os profissionais tiveram a oportunidade de trocar conhecimentos, tirar dúvidas e firmar parcerias. Eu achei bom, Ziazi. É muito importante o conhecimento que passa a experiência do Oswaldo num segmento que há mais de 35 anos. E na vida a gente está sempre aprendendo. Tudo que a gente puder assimilar e adquirir em conhecimento, em cores, em preparação de parede. Porque às vezes a gente, no tempo que exige hoje muito corrido, a tribulada às vezes não prepara tanto a parede, tanto o imóvel. Então, esse conhecimento que ele passou aqui para a gente é muito importante. Todo mundo vem a ganhar, inclusive os proprietários de imóveis também. Ou seja, agregou conhecimento para vocês. E também é uma forma também da E-Digital estar fazendo uma parceria com os pintores aqui da cidade, né? Perfeitamente. É muito importante essa parceria do senhor Alfredo Procopi com essa tinta Dakar, um novo segmento que vem aí ganhando cada vez mais, conquistando o mercado. E a gente adquire essa experiência e pode passar esse conhecimento para os proprietários. E assim, estimular eles a usar essa marca, esse produto, para a gente ter uma inovação. E principalmente na durabilidade do seu imóvel. O representante comercial e técnico da Dakar, Oswaldo, destacou que o objetivo do evento é apresentar novas tendências de produtos e técnicas para aprimorar o serviço dos profissionais. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que se atualizar. Então, os produtos novos estão saindo toda hora, com a qualidade acima do conhecimento, né? De alguns profissionais. Então, a gente vem trazendo essa inovação para as pessoas conhecerem os produtos que são lançamento. E também falando um pouco de parte técnica, porque às vezes acaba na correria do dia a dia, esquecendo de alguns detalhes. Mas é mais um bate-papo, assim, de profissional para profissional. E lançar os produtos que hoje, nós estamos com quatro produtos de lançamento, com excelente qualidade, coisa de primeira técnica, de primeiro mundo. E é isso que a gente veio passar para eles. Com a parceria. Dakar firmou uma parceria com a E-Digital. E a E-Digital será a distribuidora aqui na cidade? Como é que vai ser essa parceria? É, nós demos exclusividade para ele trabalhar com o nosso produto, né? Conseguimos uma condição especial para que ele possa trazer qualidade, com preço e com conhecimento técnico agora dos profissionais que participaram dessa palestra. O empresário Alfredo Procop explicou que a E-Digital Shop, antiga eletrônica digital, oferece uma grande variedade de segmentos, agora com uma proposta de atuação diferenciada com a modalidade de tintas. É isso aí, Geásia. A gente está há 18 anos aqui em Douradina já, mas todo mundo conhece a eletrônica digital. Mas de hoje em diante é a E-Digital Shop. E-Digital Shop com vários segmentos, inclusive a tinta, que primeiramente é a tinta Dakar. E a gente continua com o segmento servindo a população de Douradina e região. Alfredo destacou ainda que os produtos são de alta qualidade e estão à disposição dos consumidores em Douradina na E-Digital. Será muito bem-vindo, a gente precisa de cliente, assim como o cliente precisa de uma boa qualidade de tinta, que a gente vai ter, e com preços acessíveis também. A loja atua tanto no segmento imobiliário quanto industrial, sempre com produtos reconhecidos por sua durabilidade, qualidade e inovação. E a gente vai ter, e com preços acessíveis também.